E deixo aqui a ponta da agulha pra baixo, ó, pra ficar mais fácil de passar aqui por dentro. Vou passar por dentro de todos esses pontos. E fico aqui com esses dois pontos aqui na agulha. Agora, eu puxo essa argola. E antes de fechar esses pontos juntos, essa argola vai ficar ali pra trás, ó. Vou buscar o fio. Ajusto. E tiro aqui tudo de uma vez. Então, vai ficar dessa forma, lá pro lado de trás a minha argola. Faço duas correntes. Pra ficar igual esse outro lado. E agora, aqui, conforme eu vou fazendo, eu vou juntando esses pontos. Agora, aqui, eu faço um baixíssimo. Então, ponto baixíssimo eu não dou laçada, venho aqui dentro.